Música Bom dia, boa tarde, boa... Não, hoje não tem isso não Como vocês sabem, nessa quarentena as pessoas estão aproveitando as 24 horas De várias maneiras diferentes Eu, por exemplo, apresento esse jornal com esquetes e assuntos diversos Mas hoje eu resolvi me dar uma folga E é por isso que hoje eu vou pra praia Roda o vídeo aí! Música 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 Daqui a pouco eu levanto Música Bom dia, dia, bom dia vida, bom dia mundo Música 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 A CIDADE NO BRASIL Daqui a pouco eu levanto Abrir essa janela, começar esse dia Dia bonito Tua vâng La 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 Linda Oi amiga, pode falar Bom dia, amigles Tudo bem? Bom dia Como é que tá aí no seu dia? Sonhou comigo? Conta tudo, menina Garota, não tem nada de mais não Te liguei mesmo só pra gente conversar, sabe? Papiar, igual a gente fazia no ônibus Indo pro colégio Então é a mesma coisa A gente tá de quarentena, né? Mas não pode perder a rotina Pera aí rapidinho Vou só botar a Mayara na linha Já te ligo Pera aí rapidinho Ih, eu não acho que vai ser uma boa ideia não, hein? Você conhece a Mayara Ela deve estar enterrada na cama agora E ela também não vai levantar tão cedo Você sabe Tem problema não, menina Vai acordar na marra Eu acordo ela Tem problema nenhum Se todo problema do mundo fosse a Mayara acordar Eu acordo ela Tem problema não Pera aí rapidinho Já volto Calma aí Tadinha Vai acordar na marra Quer ver? Tu dito que ela não vai me atender Seu amor de Deus Quem me liga essa hora da manhã Saco Você pode nem mais dormir nessa vida Alô Bom dia Que voz é essa, menina? Vambora, levanta Bom dia O dia já nasceu Já tá super animado Vambora, vamos conversar Pera aí rapidinho Vou só botar a Vanessa na linha Calma aí Bom dia, garota Para de graça Eu Vai conversar sim Calma aí Pronto Agora tá as duas na linha Vambora Bom dia, vela adormecida Ai Estão de brincadeira, hein, gente? Sabe que eu odeio isso? Poxa, o sonho tava tão bom Sabia que você ia gostar, né? Mas a Sofia quis insistir Vambora, vai conversar sim A gente conversava no ônibus Indo pro colégio Por que a gente não pode conversar agora? Vai conversar sim Pera aí, vambora Ai, mas diz aí, Maiara O que você sonhou dessa vez? Alguma coisa de novo? Alguma novidade pra contar? Ah Eu sonho com a Renatinha de novo Mentira Faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente E vocês sabem que videochamada não tem graça, né? Pode vir contando cada detalhe desse sonho Agora, minha filha, já quero saber de tudo Então, meninas O sonho parece que contou uma trajetória da nossa vida, sabe? Começou com a gente no primário Brincando de vocês de modelar essas coisas Mas você vem sonhando com isso tem um tempão já, né? Será que é presságio? Cara, eu acho que não Eu acho que assim Isso pode ser só saudade mesmo, sabe? Nesses tempos de quarentena Se é presságio ou não Eu não sei Mas saudade? É, sem dúvida Continuando Depois do primário Pulava pro fundamental A gente na segunda série Foi quando ele roubou um selinho meu Ele sempre foi pra frente Desde pequeno Ai, sério Queria eu que meu namorado Tivesse um pouquinho mais de atitude, sabe? Parece que ele tem medo até de pegar na minha mão Amiga, assim Ter atitude é uma coisa, né? Na época eu, sei lá Tinha sete anos E eu nem pensava nessas coisas Eu queria mais Era ser uma paquita Vanessa, em nome de Jesus Deixa ela terminar de falar Porque eu tô ficando curiosa já Obrigada Vai, Mayara Continua o sonho Caramba Então Depois o sonho pulava pro fundamental 2 Lá no ano Foi quando ele me levou no mirante E me pediu em namoro Ai, vocês lembram, amigas? Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida Oh, que fofo Eu lembro disso Nesse dia ele preparou toda uma surpresa pra você Mas a gente ajudou a preparar, tá? Você lembra, Sofia? É claro que eu lembro Aliás, eu acho que nunca foi tão difícil guardar um segredo como esse, né? Mas vai, garota Termina logo esse sonho Ih, gente Que curiosidade toda é essa? É, mãe Mas tá bem, eu conto Foi aqui que o sonho começou a melhorar Pulou pro ensino médio Mostrando a nossa formatura no ano que vem Aí, no final da formatura Ele me pediu em casamento Fofo, né, meninas? E assim, vocês sabem que eu sou louca pra casar Mesmo que não seja minha prioridade no momento, claro Mas eu quero muito um dia Oito Dá aí Que barulho é esse? Dez Sou eu, né? Tô terminando meus exercícios da manhã Até parece que você não conhece ela, né? O mundo parou, mas eu duvido que ela pare Não, véi Imagina se acontecesse um dia assim Um apocalipse zumbi e ela fosse infectada Eu não duvido que ela levanta da corva dela E comece a dançar thriller do Michael Jackson, tá? Ai, né Pior que ainda nem cansei Sério isso? Não, sério isso Ué, mas não foram as queridas Que disseram Que essa ligação era pra manter a rotina do dia a dia? Que rotina é essa que a pessoa faz agachamento às seis horas da manhã? Vocês têm noção que agora eu poderia estar sonhando com o amor da minha vida? Que absurdo, cara Ó, passado de infinito Amiga, a gente já tá quase na hora do almoço E até parece que vocês não me conhecem, né? Pra mim, almoço é café da manhã E vem cá, vocês vão querer que eu continue ou não sonho? Vai, preguiçosa, continua a história, vai Obrigada Então Agora as coisas começaram a esquentar Foi direto pro casamento E do casamento Pra lua de mel Ai O quê? Não me diga que são esses tipos de sonhos que você anda tendo, garota De solta, minha filha Essa daí só tem a cara É, mocinha Você nunca me enganou, viu? Ops Eu nunca disse que era, né? Mas pra continuar A lua de mel foi surreal Até porque a gente foi pro Egito, né? Pegamos o quarto mais alto e mais caro do hotel Sério, meninas No sonho O outro era chiquérrimo Uhum Eles me tratavam feito uma deusa Eu me senti a própria Cleópatra Sim É Aí Depois o Renatinho me pegou no colo E me levou até o quarto E vocês não sabem o que aconteceu depois Meu Deus Não me diga que Peraí Eu não tô acreditando que vocês Sim Meu Deus Caramba É isso mesmo que vocês estão pensando Eu estava pleníssima em um lindo sonho Até que o telefone tocou E me trouxe pra essa realidade Que eu sou ainda uma estudante do Incelulete Que só queria dormir mais um pouco A gente quer saber de uma coisa Cansei Tchau Nossa, tá estressada, hein? Nossa, só pode ser TPM Ih, TPM, nada Isso aí já é efeito da quarentena Garota, eu tô te falando que até hoje eu tô quase enlouquecendo Eu acabei de me arrumar inteira Só parei aqui no Mercadinho da Esquina Acredita? Sim, amiga Tô nessa vibe também Você vai no Mercadinho da Esquina? Ué, esse mesmo Ah, beleza Tô indo lá também A gente se encontra na sessão de frios Então tá, amiga Mas olha, distanciamento, tá? E aproveita e não esquece Sua máscara e o seu álcool em gel Um beijo A gente se encontra lá Ih 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 Vou postar uma foto Partiu o Mercadinho do seu Zé Ih Quem é dessa vez? Alô Pelo amor de Deus, cara Eu já falei que não tem ninguém aqui com esse nome Eu só queria dormir mais um pouco Custa? Custa? Faz o seguinte Apaga Apaga esse número, tá? Saco Maiara, levanta, filha Vá lá no Mercadinho da Esquina Comprar as coisas Já listinha? Mas mãe Mãe Eu só queria dormir mais um pouco Menina, não me abriga aí Vai logo Que eu não posso, garota Sou do grupo de risco Tá bem, mãe Tá bem O que a senhora quiser Eu peço perdão A todos os nossos telespectadores Inclusive não teve praia E também não vão à praia Querendo ou não A gente tá de quarentena Usem máscara Passem álcool gel Então é isso aí É isso aí